Marcos Zadona, 47 anos, estava internado no Hospital Regional em Francisco Beltrão desde a madrugada do último sábado, quando se envolveu em um acidente na PR-493 entre dois vizinhos e Verê. Ele era passageiro de um carro que bateu em outro e capotou. O homem sofreu ferimentos graves e foi encaminhado ao hospital, porém não resistiu e morreu nesta terça-feira. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão, onde foi necropsiado e liberado aos familiares. Marcos era morador de Itapejara do Oeste.